Uma grande festa com diversas atrações marcou a chegada do mais novo empreendimento do ramo farmacêutico em Capanema, a Benfarma. A drogaria chega com uma nova proposta. Além dos tradicionais serviços já oferecidos, a Benfarma conta com espaço exclusivo de cosméticos e perfumaria, um ambiente dedicado exclusivamente aos cuidados estéticos. Frei Domingos fez a benção antes da inauguração, pedindo proteção aos clientes e funcionários do estabelecimento. Farma, como tem à frente uma gerente católica, pediu a nossa presença aqui em nome da igreja para pedir a benção de Deus. E se todos pensassem bem, pensassem assim, é a melhor forma mesmo de começar o empreendimento. É claro que tem as leis do mercado, tem a concorrência, tem a preferência dos clientes, mas a benção de Deus na frente é garantia de uma equipe unida, de uma equipe de irmãos, que vão trabalhar como irmãos e de sucesso. A direção da empresa espera oferecer um serviço diferenciado aos clientes, já que chega para concorrer em um ramo bastante explorado no município de Capanema. Nós estamos iniciando um trabalho em Capanema, lançando a Benfarma, que vem com uma nova proposta de farmácia para a cidade e região. Nós não poderíamos começar de outra maneira, que não fosse com as bênçãos do Senhor, porque Ele deve estar sim à frente de tudo, e Ele está. E agora estamos dando o pontapé inicial e com as bênçãos, agradecendo ao Frei Domingos, que se disponibilizou, esse servo de Deus, para nos ajudar. E nós contamos muito com todas essas bênçãos, com todas as graças, para a gente iniciar um belo trabalho para a nossa cidade, para as cidades vizinhas, atendendo toda a nossa população. Obrigado.